Oi gente! No vídeo de hoje eu trouxe uma finalização pra vocês que é uma finalização que eu percebi que eu ainda não tinha feito aqui no canal que se chama COG. Algumas de vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto, já devem até ter feito mas pra você aí que não sabe, tá perdida, o que é isso? COG? Nossa, deve ser muito difícil. É a mistura de creme, óleo e gel ou gelatina. E por que eu quis muito trazer essa finalização pra vocês? Porque eu acredito que é uma finalização que pode dar muito certo em vários tipos de cabelo porque vai misturar três coisas que eu gosto muito de usar na hora de finalizar, sabe? Creme que nunca pode faltar, eu sempre gosto de finalizar usando um creme de pentear. Óleo, que é uma coisa que eu gosto de usar sempre quando meu cabelo tá tipo assim, muito ressecado eu gosto de adicionar ele na finalização. E a gelatina ou gel é perfeito pra ajudar a firmar e fixar mais o cacho. E é o seguinte, como a gelatina, ela às vezes tem mais colágeno, queratina, enfim, coisas que são mais pra reconstrução algumas pessoas sentem que deixa o cabelo um pouco mais ressecado, um aspecto mais durinho, enfim. Então o óleo é ótimo pra equilibrar, sabe? Porque aí ele vai nutrir o seu cabelo, vai dar mais brilho, vai deixar ele mais nutrido mesmo, né? Vai ajudar a evitar o ressecamento. Então se você gostou dessa finalização, já quer saber mais, clica muito aqui em gostei se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá pra ver como é que eu fiz. Bom, então vamos lá começar a nossa finalização. Como vocês já sabem, o meu cabelo, quando tá com a toalha na cabeça, ele seca bem rápido. Então eu vou dividindo as mechas e vou aplicando um pouco de água antes de começar a aplicar os produtos. Eu vou começar com o óleo. Eu escolhi esse óleo lançamento da Salon, porque ele tem proteção térmica, eu amo. Se você faz as técnicas liberadas, é só você usar um óleo vegetal, liberado, enfim. E aí eu vou aplicando em toda a mecha e concentrando principalmente nas pontas, porque são as partes mais necessitadas. Depois eu venho com o creme de pentear. Eu vou usar esse pra arrasar da Tô de Cacho, porque ele é mais leve e como é uma finalização que a gente já tá aplicando óleo, vai aplicar gelatina, é melhor investir num creme que seja mais levinho. Nada de pegar aquele creme muito pesado, que já tem muito óleo. E aí eu vou aplicando em toda a mecha, desembaraçando, fazendo fitagem, como de costume mesmo. E aí depois eu venho com a gelatina. Eu escolhi essa, vai ter volume sim, que ela é bem leve também, ela não é tão voltada pra definição e sim pra volume, que é o que eu gosto, né? Então se você quer mais definição, você investe numa gelatina que seja mais voltada pra isso. A gelatina verde, ela é mais pra definição. Enfim, aí você escolhe a sua preferida. E eu caprichei na quantidade de gelatina, eu fui aplicando bastante e fazendo a fitagem, estimulando a modelagem do cacho. E depois eu prendi a mecha pra não misturar com o restante do cabelo, que eu ainda não tinha finalizado. E aí eu fui repetindo esse mesmo processo em todo o cabelo, dividindo as mechas, aplicando os produtos. E é bom lembrar, gente, que pra cada tipo de cabelo tem uma quantidade diferente de cada produto. Você vai ver de acordo com o seu. Como meu cabelo, ele tende a ser mais ressecado e precisa de mais nutrição, eu apliquei uma quantidade generosa de óleo. Mas se o seu cabelo for um tipo 2, 3, não precisa de tanto óleo assim, senão ele vai ficar muito pesado e oleoso. E uma dica pra você poupar tempo e pra ficar mais prático também, você pode pegar um potinho e fazer a misturinha dos 3 produtos e aplicar de uma vez no cabelo, sabe? Mas eu quis aplicar um de cada vez pra eu conseguir ir vendo a medida e vendo como que meu cabelo ia reagir a cada produto. Mas fica a dica mais prática aí pra vocês. Na parte de cima do meu cabelo, eu apliquei mais óleo, porque é uma das partes que mais precisam de nutrição. Então você vai vendo de acordo com o seu cabelo, com as mechas dele. Tem cabelo que é mais ressecado na parte de baixo, enfim, vai variar de acordo com o seu cabelo. Depois que eu terminei de aplicar em todas as mechas, eu balancei o meu cabelo de um lado pro outro, né? Fui mexendo a minha cabeça pra deixar o cabelo mais soltinho, pra deixar os cachos mais soltinhos. Depois eu apliquei mais um pouquinho de óleo nas minhas mãos e fui fazendo o dedo liso nas mechas de cima. Gente, eu tô viciada em fazer isso. Eu acho que fica muito lindo e ajuda, né, a manter os cachinhos por mais day afters. E aí, depois eu deixei o cabelo secar e foi esse o resultado final. Gente, eu confesso que o resultado final ficou bem diferente do que eu imaginei, mas eu gostei muito. Eu achei que o cabelo ia ficar com efeito durinho, pesado e tal, mas ficou muito leve e muito, muito, muito macio. Gente, sério, eu acho que foi a finalização que o meu cabelo ficou mais macio na vida. Quando eu passava a mão, eu ia sentindo, sabe, essa maciez. E eu acho que isso foi por causa do óleo. E como a gelatina é bem leve, ela não deixou o aspecto durinho. Então também vai depender um pouco do produto e da forma que você usar. E como vocês podem perceber, o cabelo ficou bem brilhoso, que foi uma coisa que eu gostei muito. E assim ficou a finalização COG no meu cabelo. Essa é uma finalização muito versátil. Como eu disse, ela dá certo pra vários tipos de cabelo. E ela é versátil não só por isso, mas também porque você pode mudar a quantidade de creme, mudar a quantidade de gelatina, de óleo. E aí vai dar resultados diferentes, sabe? Eu usei muito óleo, então eu achei que até pesou um pouquinho no meu cabelo. O óleo deixa o cabelo mais encolhidinho, né? Mas eu achei que deu muito brilho, né? Por causa do óleo. E quando eu uso muito óleo no meu cabelo, meu cabelo rende mais day afters, porque ele não fica muito ressecado, sabe? As pontas ficam mais nutridas por mais tempo. E como eu usei uma gelatina de volume, ele ficou leve também, como vocês podem perceber. Ele até não ficou tão definido assim, porque a gelatina era uma gelatina de volume. Agora, se fosse uma gelatina que tira o volume, que deixa mais fixação, com certeza meu cabelo teria ficado mais definido, enfim, com menos volume, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado da dica, da finalização de hoje. E é isso. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de finalização por aqui, me contem aqui nos comentários. Um beijo e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON